Eu era menino então, assim como era Brasília, O Santos era campeão, Natal ainda era em família, Gostoso era Guaraná, Sair de noite e pescar, Dançar, twist e sonhar, O amor era uma ilusão, Sonho de uma vida boa, Dançar ainda era paixão, Ainda tinha garoa, O meu herói no merchão, Farol do meu coração, São Jorge contra o dragão, Gostoso era Guaraná, Sair de noite e pescar, Dançar, twist e sonhar, O amor era uma ilusão, Sonho de uma vida boa, Transar ainda era paixão, Pelé, Pelé, Ainda tinha garoa, Pelé, Pelé, Uma beleza de gols e da Santista...